Boa tarde, presidente, boa tarde, vice-presidente, todos os vereadores aqui presentes, o público presente aqui na tribuna e os que estão em casa. É uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje para falar de Feira da Amizade e ProFamília. Mas eu vejo assim que eu gostaria de fazer uma apresentação um pouco rápida sobre a ProFamília, até para as pessoas saberem. Houve dois temas já colocados hoje aqui importantes. Falando sobre o Estatuto do Idoso e sobre as crianças no contraturno. E são tudo ações que nós temos já na ProFamília. Que legal que é discutido isso, e são temas recorrentes e que precisam ser discutidos muitas vezes. ProFamília. A ProFamília é a Secretaria Municipal da Família, foi a primeira pasta específica do segmento no Brasil, oferecendo serviços e atividades para crianças, adolescentes, idosos e clubes de mães. ProMenal, através das atividades envolvidas na ProFamília, recebeu o prêmio Selo de Certificação Cidade Amiga do Idoso, do Governo Federal, em 2018. Recebeu o prêmio, primeiro lugar na categoria de políticas públicas, relacionadas ao fortalecimento de vínculos conjugais do programa Município Amigo da Família, do Governo Federal, em 2020. A ProFamília promove o bem-estar da família blumenauense, realiza atividades de forma gratuita, na sede e nos mais de 100 polos espalhados pelos bairros, com aulas variadas, modalidades, desenvolvendo o aprendizado e a qualidade de vida, bem como ações de formação e de inclusão ao mercado de trabalho, que foi citado pelo vereador Tuca aqui agora. Muito importante isso aí. Na sequência, algumas fotos ali das nossas atividades, dos idosos. Nós temos lá hidroginástica, dança, aula de violino, violão, teclado, flauta. Temos ali os nossos encontros com os clubes de mães. Nós temos 129 clubes de mães cadastrados no município, atividades no parque, coral. Atividades nos bairros, balé, dança do ventre, olha que maravilhoso, judô. Enfim, quem quiser saber mais sobre as atividades oferecidas no programa ProIdoso, criança e adolescente, ou adolescente e aprendiz, poderá entrar em contato com a ProFamília por esses meios. Nós temos dois eventos importantes que a gente promove sempre na ProFamília e que contribui para a realização de importantes eventos na cidade, oportunizando a integração social com ações solidárias e voluntárias, além de ajudar no desenvolvimento da economia local, a moça cultural, recitais, espetáculos de dança, moça de teatro, torneios esportivos, Páscoa, Natal em Brumenau, Feira da Amizade e o Casamento Coletivo. A pandemia. A pandemia. Houve o cancelamento da Feira da Amizade nos anos 2020 e 2021. E o cancelamento do casamento coletivo também. A ProFamília busca uma importante retomada desses eventos na cidade, em paralelo ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e o respeito às normas de higiene sanitária e prevenção. Esse ano teremos dois dias só. Normalmente eram três dias e nós, nesse retorno, resolvemos fazer dois dias. Feira da Amizade. Considerada a maior feira de solidariedade do Estado de Santa Catarina. Desde 1989, ela beneficia entidades socioassistentes sociais, clubes de mães, artesãos, com o objetivo de expor e vender peças artesanais produzidas pelas próprias organizações. Excelente oportunidade de integração social, divulgação e fortalecimento desse setor tão importante para a nossa cidade. O que podemos esperar? Esperamos, aproximadamente, nós vamos ter 210 expositores que farão parte dos dois dias do evento, divulgando, comercializando seus produtos. Os visitantes poderão adquirir diversos itens e assistir em torno de 250 apresentações culturais, aproveitar as opções gastronômicas e muito mais. Em torno de 20 mil pessoas estão esperadas para a visitação nesse ano da nossa feira. A 32ª Feira da Amizade, ela se compõe do setor 1 de apresentações musicais, danças dos alunos da Pró-Família, comunidade do palco e praça da alimentação, na qual é muito apreciada a nossa feijoada aos sábados e a polenta com galinha aos domingos. O setor 2 são os clubes de mães, os artesãos e as entidades socioassistenciais, empresas expositoras e, esse ano, uma novidade, que são os orquidófilos. O setor 3 é o brechó, brinquedos e serviços municipais. O setor 4, nós vamos trazer uma novidade também esse ano, que é uma atração, que seria a exposição de automóveis do Blue Road Vintage Cars. Isso vai ser uma atração para a feira, traz um segmento novo para que dê uma movimentada melhor na feira. A visitação. O horário da visitação é sábado, dia 4, das 10 às 20 horas, 22 horas, e domingo, dia 5, das 10 às 19 horas. A cerimônia de abertura está prevista para o dia 4, às 9h30 da manhã, no setor 1. A entrada dos setores é gratuita. Eu convido os vereadores, público presente, os que estão assistindo, principalmente os vereadores que publiquem, divulguem a nossa feira nas suas redes sociais. É importante para que toda a comunidade se engajem, porque a feira é voltada para o fortalecimento das ONGs, as nossas ONGs de Brumenau. Eu gostaria de colocar aqui as nossas empresas parceiras, que elas são 11, Gráfica ZF, Gráfica Weber, Acibe, Grupo Eurofios, Kuka Filmes, DZ Fotografia, Gasparzinho, DropSys, KF Bombas, Rádio Mix, Clube e Jovem Pan. As empresas patrocinadoras, Via Crede, SIC Blumenau, Silmac, Altenburg, Bela Janela, Ico Odontologia e Unimed. Essas empresas foram muito importantes, porque existia uma taxa que os clubes de mães, as entidades, iriam pagar. Com essas empresas parceiras, o prefeito isentou a taxa de todas as entidades, de todos os clubes de mães e todos os artesãos. Então, eles não pagaram nada, porque nós conseguimos conscientizar algumas empresas a fazer parte desse processo. Estimular o voluntariado em nossa cidade é essencial, é uma característica nossa do Blumenauense. Então, eu acho que houve um apelo e houve uma acolhida muito importante dessas empresas. As entidades que participam, a Divale, a Pai, Rede Feminina, Casa de Apoio, São Felipe Neri, Neri, Apra Blue, Lar Betânia, e assim, diversas entidades sociais. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores essa oportunidade. Presidente, muito obrigado. E está aí um flyer na frente de vocês ali. Se pudesse divulgar, esse é o nosso objetivo, fazer com que a feira seja um sucesso. Tenho certeza que posso contar com todos vocês. Gostaria de passar um vídeo ali, só para encerrar. A maior feira de solidariedade de Santa Catarina está de volta. Visite a Feira da Amizade, dias 4 e 5 de junho, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Artesanato dos clubes de mães e artesãos, prechó de entidades socioassistenciais, brinquedos, exposições, apresentações culturais, praça de alimentação com feijoada, polenta com galinha e muito mais. A entrada é gratuita. Patrocínio via Crede e SIC Blumenau. Realização pró-família e Prefeitura de Blumenau. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores. Obrigado a todos os vereadores.